Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o Davy Jones, e a gente está de volta com o Ark, porque no último episódio vocês viram que a gente veio fazer uma loucura, a gente veio atrás das jamas vermelhas, no lugar tóxico, não é isso, né? Tóxico, tóxico, dorgas, tudo, cara, tu vai ver. Ah, deixa eu te avisar, uma coisa aí. No azul também tem dorgas, hein, cara. É muito pior que a outra lá. Ah, é? Tá, você falou pra jogar um zipline aqui? Faz zipline, eu acho melhor, cara. Mas bota onde? Daqui pra aquele outro pedaço lá na frente. Que outro pedaço? Lá na frente. Tá vendo que tem, tipo, árvore aí conectada lá? Tá, tá, tá. Onde tá com a... Aquele bicho, sei lá o que. Não, onde que tá colocando? Lá lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ó? Em cima mesmo. Não entendi, cara. Ali, ali. Ali em cima, cara. Ali, ó. Cadê tu? Do seu lado, ali, ali em cima. Ó, tem que botar dos dois lados, não, Sam? Ah, sim, colocou aqui, ó. É porque geralmente começa do outro lado. Tá, mas não chega lá. Não chega? Não. Então bota na árvore, não sabe como botar... Ai, rapaz, caraca. Aqui nessa árvore, ali, ó, na frente. Ó, ele ia botar ali, ó. Vamos ver se não cai. Sobe ali. Pode, qualquer jeito a gente ia pular pra baixo, né? Vamos lá, Claudio. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Não, ai, ai. Calma. Tá, e aí agora pra onde? Agora vamos explorar, até achar o negócio vermelho. Se a gente cair, a gente tá lascado, só pra te avisar. Quem cair... Aí. O que tu acha de se colocar um telepórdia aqui? Se cair lá embaixo, velho? É verdade. Se não, a gente vai pra casa e tu volta lá, vai ver que pê. O mais perto que temos telepórdia é aqui no gás. Cara, mas... Mas o... Eita, cara. Socorro, DJ, coloca o telepórdia aí. No meio da árvore? Não, no meio não. Sai da árvore. Ah, fodeu. Fodeu. Caiu também? Não, eu saí do Cerberus e ele... Morreu. Esse aí é o nosso Cerberus que tá aqui no chão? Não, não, não. Do... Putz, ficou lá em cima o bicho. Ele ficou... Eu botei pra sair, aí o pulo que ele deu pra sair, ele caiu. Mas eu tô... Cara, faz assim, faz assim. Bota o telepórdia, pra gente não perder o negócio. Bota o telepórdia e pula nele. Aí tu volta aqui. Como é que é? Bota o telepórdia aí em cima. Tu não tá lá em cima? Não, cara, eu caí. Só que eu tô... Eu tô no andar em cima aqui. Eu não tô lá embaixo, ó. Então faz um zipline. Sobe lá, de volta. Pô, mas eu... Mas eu tava muito alto. Eu não sei nem se zipline chega lá. Ih, não, mas que zipline, cara. Eu tô sem o meu cachorro, não dá pra subir zipline nenhuma. Dá? Tu tem machado lá, da escalada. Cara. Eu vou tentar achar como subir de volta, cara. Cara, mas pra que subir de volta, Sanja? A gente não tem que descer pra achar o negócio? Tá bom. Mas não? É, é, é. Vai descendo. Vai descendo. Cara, acho que eu vou pro gás e já volto aí. Eu tô descendo aqui de Batman. Cadê o seu bicho? Vai ver ele sem bicho? Pô, eu vou sem bicho, mas não dá pra pegar de volta. Chama ele. Um Jota. Mas tá longeão. Eu não consigo nem ver ele. O que que é isso? O que que é isso? Tem um capeta aqui. Tem uns capeta aqui. Ai, meu Deus. Tem capeta aqui? Tem capeta aqui. Calma aí, cara. Calma aí. Eu vou fugir. Não tem capeta. Tá onde, cara? Ah, bicho. Eu tô andando por aí. Ai, cara. Tem a lacra. A lacra louca. A lacra louca. Ai, meu Deus. Sai. Ai, eu tô te vendo. Tô te vendo. Cara, eu só quero pedrinha vermelha. Eu juro que eu vi um estrago vermelho. Não, é gás. É gás. Ai, tem lacra pra... Tem capeta pra tu que lado aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai. O cara invisível. Vem cá, vem cá. O cara invisível? Que merda é essa? Tem um bicho invisível ali, rapa. O que que é aquilo, Sam? É isso aí. É isso aí que a gente tem que pegar o ovo dele. Ah, olha ali. Caraca. Não, não, não. Ele tá vindo pra cima de mim. Ai, meu Deus. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. Segura, segura, segura uma anima aí. Só diga uma coisa. Tu já era. Qual é essa, não? Sam. Sam, onde estão as pedras vermelhas? Eu só quero isso. Tem que achar o lugar pra descer, cara. Descer mais? É, tem que descer mais. Isso aí nada. Isso aí não é descida, não. Isso aí é... Brincation. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Consideração aqui. Cara, no pior dos casos, não sabe o que você faz. Teleporta pro gás. Sim, sim, sim. Eu te vi ali, hein. Sim, mas tem mais aqui. Nem vem na minha direção, não. Calma aí. Tem que... Não, mas só a direção. Ó, tem rato aqui, ó. Ah, agora tu quer rato? Não, não quero não, não quero não. Tá, vamos lá. Buraco. Eu preciso de buraco. E isso aqui o quê? Não, é azul. Não quero azul. Nossa, tem uns cristais azuis muito, muito fortes aqui. Nossa, esse bicho corre pra caramba. Bicho invisível, cara. Eu achei invisível, mas tem cloak. Pô, mas eu sou o Batman, né, cara? Então, pô, tô fugindo daqui como? Na graciosidade. Essa asa do Batman é um bicho louco. Caraca, será que tem como colocar algum sistema de propulsão nessa asa aí? Podia, né? Ai, tem uns ratos loucos aqui, uns ratos diferentes aqui. Rato capeta, sei lá o que é isso. Eu tô procurando aqui, essa. Tô procurando. Tô também, tô também. Tô tentando fugir desse bicho maluco aí. Quero achar buraco. Ai, o que me dá noio é essa lacraia, cara. Que nojo. A água é legalize total? É, mas tem aquelas... Anguinhas aí, cara. Tem o quê? Nossa, ele vai matar meu cachorro. Não, não, cara. Não. Larga a mão de mim, velho. Ah, cara. Eu vi um troço vermelho. Olha aquela planta pornô. Caraca. O meu cachorro tá morrendo já. Tá emocionado. Tá morrendo. Tá tomando dano pra caramba, velho. Desses invisíveis aí do caramba. Ele não larga de mim, cara. Vai morrer meu cachorro, cara. Ó, ó, ó. Me aprofundei aqui, hein. Agora tá tudo rosa. Ai, fudeu. Eu tô congelando. Ih, rapaz. Rapaz. Sam. Eu acho que eu achei o local. Mas não, não, não. Não estou muito feliz com o que eu localizei aqui. Porque eu tô doidão. Ih, eu também. Calma aí, cara. Antes de eu morrer... É o cogumelo que congela essa ameaça. Guarda. Gente. Tiago, água ajuda? Isso aqui é pra descer? Eu não tô... Tá tudo azul. Então... Isso aqui é azul? Acabou. É o morre. Morreu? Morrei. Eita, que lugar é esse que eu tô, meu Deus. Caralho, eu entrei atrás da cachoeira, moleque. Tem um bicho aqui que quer me matar. Ah, não. Ih, eu desmaiei. Tem um bicho me batendo, mas ele só me dá três de dano. Mas eu tô morrendo pro congelamento. Sam. A culpa não é minha. Passar. Eu não desistirei. Eu não desistirei. Porque eu acho que é possível. Não desistir? Não, eu acho que é muito... É possível. Porque a gente não pode... A gente não pode... Eu acho assim, DJ. A gente que levou um monte de sniper é porque esses... Esses Drake aí não largam a mão, não, cara. Não, eu fugi desde na boca, cara. Me ferrei pro cogumelo, mané. É, no meu caso, ele não largou de mim de jeito nenhum, cara. Não. Leva o tranquilaz, beleza? Apareceu ou tomou? Cara, então. Ó, vamos de novo. A gente não precisa do cachorro. A gente pode deixar o cachorro lá em cima mesmo. Aí a gente bota um teleporte na boca. É, mas dessa vez eu vou levar meu próprio... Ok? Queria ir junto contigo. Aí eu caí e fiquei lá sozinho. Não pude subir, não pude descer. O... Leva o seu próprio o quê? Leva sim. Ah. Não, mas... Cara, só a gente fazer o teleporte na Cine, acabou. É tudo nosso, amigo. Cara, como é que conserto minha bota? Bota na mesa. Beleza, aí vai aparecer lá. Como é que faz? Vou consertar. Vou consertar. Vou consertar. Mas repara tudo, porque teve de levar dano em tudo, cara. Ah, não tem... Ué, não tem metal na Smith? Tá no fabricator tudo? Não, o metal tá comigo aqui. Eu tava arrumando aqui, ó. Não, eu peguei. Tinha no fabricator também. Eu vou botar no... Se tiver esse sniper aqui. Não sei onde que sumiu o meu sniper. Tu não tem sniper? Ah, eu vou ter que pegar fungo. Eu tenho aqui. Eu vou pegar fungo. Sim. Fungo, sei lá. Como que chama esse negócio aí. Pra fazer esse plane. Essa aventura é das mais perigosas, galera. Pra vocês verem aqui. É isso aí que tu tá fazendo. Que a gente vai fazendo. Mais perigosas. Não, aproveita. Então, ó. Isso. A gente vai lá pra onde tá o gás. Desce, sem cachorro, sem nada. Ah, acabei de lembrar. Minha perna tem a zipline automática. Então eu consigo subir na zipline. Tá ligado, zipline automática que a gente fez? Leva a gasolina. Bem pouquinho. Leva. Leva, mas a minha já tá com gasolina. Então vamos TP pra gás. Tá, então... Vamos TP pro gás. Vamos lá. Ah, tá. Oh, gás! Chegamos. Vamos ver quanto tá de gás aqui. Ó! É, vamos ver, né? Cadê? Ih, mas DJ, tu tá vendo... Opa, gostei, hein? Precisa de bem mais. Esse negócio líquido tá descendo. Será que acaba? Tudo que é... Ih, rapaz. Esse líquido tava cheio no começo, não tava? Cara, sumiu minha HUD. Não voltou! Não voltou! Não voltou! Me enganaram! Eu tô sem HUD! Não, não é, não, não, Backspare... Bugou! Bom, quando a gente acabar esse vídeo eu... Apertando o Tab, ele abre esse minuto. Mas então... Vamos lá, cadê? Cadê? Tab? É, I, inventário. Tab? Tab abrir. Ah! O I aparece, aí eu saio do inventário e sobe. Não é, bicho! Não é, não é, não é. Bom, deve ser bug, depois eu vejo isso. Tá, vamos lá. Aí a gente bota um teleporte lá na boquinha. Vamos lá. Tô descendo de Batman já. Caraca, eu botei pra voar e ele não ficou em terceira pessoa. Que loucura é essa? Pode dar scroll back. Gareta. Ah, tá, tá. Caraca, amor, essa bagulha do Batman é incrível. Aham. Esse bagulho do Batman é bem incrível, hein, Sam? Vai precisar aqui em cima, cara? Acho que não precisa aqui em cima, não. Acho que não precisa aqui. Nossa, você não quer botar o teleporte aqui? Tá do lado do gás, cara. Ah, é que a lei do gás é muito perto, né? Né? Ó. Tá, mas como é que eu subi? Peraí, tem que subir aí, que a da outra vez eu subi com... Ah, é. É, mas qual o número dela, né? Que agora não tem mais rude nessa merda? É oito. Tá bom. Então, cara, aqui, ó. Então... Falei pra fazer assim. Mas não vai até ali, será? Nem daqui. É, o meu... O meu... O Claudio tá ali. O Claudio tá aqui nessa, na verdade. Pô, calma aí. Vou tentar ligar até o Claudio. Nossa Senhora. Ele caiu? Com o terremoto eu caí, velho. Rapaz. Olha! Olha a obra de arte que eu acabei de fazer. Caraca, eu fiz uma coisa de Batman mesmo, hein? O que você fez, Diabo? Aí, do lado do... É mesmo? Nossa, tu foi pra onde? Eu tô indo resgatar o cachorro. Ele fez cair o terremoto. Caramba, o terremoto. Nossa. Mas só, vamos lá. Vamos lá, em busca da Pedra Vermelha. Calma aí que, ó. Vou resgatar o meu gato aqui, o meu cachorro, quer dizer. Mas aí. Calma aí, Sanka. Eu vou meter o teleporte aqui pra salvar o Claudio. Ó, peraí, peraí, peraí. Usa o teleporte ainda não. Sobe nele. Pode dar teleporte e... Vou botar aqui azul. O nome dele é azul. Não, não, peraí. Você quer teleportar pra baixo? Pode teleportar pra azul agora. A sua lista vai aparecer azul. Pra azul. Só vem, só vem. Vem pro azul. O que que você tá inventando, só? Pronto. Tá. E aqui que eu queria chegar, daquela hora. Entendeu? Mas, bicho. Aí dá pra descer agora, aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Tem de árvore aqui, cara. Deixa eu pegar o teleporte de volta. Tá, eu vou deixar, então, o Claudio aqui. Eu não vou descer com ele, então. É, mas vamos... Vamos... É, vamos, cara. Deixa aí, deixa aí. Eu não sei. O meu problema é que eu não sei qual a planta que dá esse negócio de... Droga... Dorgas azuis. Vem pra cá. A gente tem que andar nas árvores, cara. Só não passa em planta nenhuma. Porque das árvores a gente vai chegar num lugar que vai aparecer o vermelho, cara. Ah, tá. Então, ok. Bota... Deixa na mão o negócio, cara. Aí, aí. Eita, explodiu. Tá bom. Cadê as árvores? É, vamos por aqui porque eu vi que tem... Podemos descer da árvore, cara. Desceu da árvore e morreu. Vamos lá. Ainda tem outras áreas diferentes, né, nesse mapa. Além disso aqui. Tipo, esse bicho invisível, eu gostei dele. Quando é seu, né, cara? Quando é seu, quando não é... Eita, cara. Ó. Toma aí. Já deita aí, cara. Já deita aí, cara. Quem é esse... É o Megalossauro, né? Eu não quero treta, não. Deixa ele errer. Ih, rapaz. E agora, DJ? Tá aí contigo, cara. A gente tá na paz. O que que é isso aqui? Caraca! Olha, olha, olha. Tem, tem, tem... Pô, vamos pegar esse aqui. Mas como que vamos, caracol? Caracol, pra gente botar nos Pokémon? Ó. Não sei, cara. A gente tem que ter todos os Pokémon, cara. Ó, deitou. Ah, o que cês... Temos que ter todos. Vou botar fruta que eu tenho aqui. Boto o quê? Eu tenho... Aparentemente eu não comi fruta. Eu tenho... Acho que não. Eu botei cogumelo. É... Carne? Eu tenho carne aqui, ó. Fiz um barulho louco aqui. Vê depois como que doma esse bicho. Ah, cara. Eu quero caracol. Eu tenho criança agora. Eu quero boi, pô, cara. Eu quero caracol. Pô, cara. Eu quero caracol. Ah. Tá indo na cola aí, cara. Em busca dos Pokémon. Vamos tentar subir. Cobre eu não quero não. É, vamos pra onde? Subindo daqui. Sim, mas você tem que chegar no lugar primeiro, né? Se você descer agora, você vai cair no azul. E azul é chato pra caramba, cara. A gente fica morrendo. Fica morrendo pro azul aí, velho. Tá, tá, tá. Vamos lá. Não! Não! Não, mas não é culpa minha, cara. Ele escorregou sozinho. Cuidado pra eu não cair golfinho. Ih, rapaz. Deu ruim. Continua. Bom, eu vou continuar aqui, mané. Cara, eu tenho um quilossauro brilhante aqui, maneiro. Tá mascado. Tudo Pokémon Shine. Resista, só. Não, não faça isso, cara. Aquele bicho vermelho, velho. Acho que tem um lugar aqui com as pedras azul. Aêêêê! Barulho é esse. Não gostei desse barulho, não. Tá, eu vou tentar chegar naquele negócio ali. Lugar suspeito. Não, não, não. Cai não. Cai não, diabo. Ih, rapaz, e agora? Tu vai? Eu vou ter que dar um pulo do Batman aqui, hein. É, vou ter que dar. Porque acabou a árvore, eu tenho que ir pro outro lado. Ai, meu Deus. Cara, faz o... Eu acho que não tem a escada, acho que não vai dar a volta. Faz o cabo aí, de um lado pro outro. Faz o... Não, mas não precisa. Tem um caminho aqui, mano. Mais longo, mas... Continua subindo pra onde? Menos arriscado. Onde eu caí? Tá pro... É. Subiu pra ali mesmo. Porque eu tô achando que tem um lugar com os cristais diferenciados. Eu quero ver como é que é isso aqui. Ah, tem um... Tem um Pokémon aqui do... Do que... Do que acende. Ó. Tem um local aqui. Com os cristais muito doidos aqui. Tem gás pra cacete. Tá aqui embaixo de mim. Ih, rapaz. Foi pra onde? O que que foi? Eu fui... Calma, acabou a árvore. Não tem mais árvore. Cheguei na parede. Eu acho que eu vou pular. Ah, o cara entra aí nas drogas como, velho? A gente acabou a árvore, olha. Tô no meio do... Então é o seguinte. Ih, tem um buracassu lá pra baixo. Eu, no próximo episódio, eu vou descer aqui e vamos ver o que a gente vai achar lá embaixo. Tchau.